O Brasil forma duas vezes mais advogado do que engenheiro. Como é que vai ser daqui a 20, 30 anos, né? Um país que não tem engenheiro, que não tem pessoa de tecnologia. E eu acho que se fosse criado um fundo setorial das Big Techs, o Brasil ia dar um salto, cara. Antigamente, o título era doutor em ciências, né? Você não tinha doutor em engenharia, ou doutor em isso, doutor em aquilo. Não existe barreira para o conhecimento, né? E quando eu estava terminando o mestrado, em 92, surgiu um curso de especialização em inteligência artificial. Acho que foi o primeiro curso de especialização com esse nome em inteligência artificial no Brasil. A gente corre muito mais risco do aquecimento global do que da IA. Eu sou formado em engenharia mecânica aqui na UFRJ. Fiz mestrado também em engenharia mecânica. Hoje, a gente trabalha muito com pesquisa aplicada, né? A COPE, ela tem uma característica de desenvolver muitos projetos em cooperação com a indústria. E a gente tem muita parceria com a indústria do petróleo. E agora, mais recentemente, também da área de renováveis. Aqui, as linhas que a gente utiliza, elas são... Não são muito essas que são as famosas, né? De sistemas generativos, de linguagem, de imagem. Embora a gente também utilize essas tecnologias, mas estão mais relacionadas com simulação e solução de problemas e conhecimento de padrões para a indústria do petróleo. Então, por exemplo, a gente tem um projeto de rochas digitais em que a gente faz tomografias de amostra de rocha e tenta encontrar ali padrões, fazer simulações, encontrar características da rocha a partir de imagens tomográficas, né? Um outro projeto interessante que a gente faz é... Busca desenvolver modelos de inteligência artificial, de machine learning, para previsão de, por exemplo, velocidade de vento, velocidade de corrente, muito em parceria com outros grupos aqui do laboratório que fazem isso, mas com métodos numéricos. Os modelos numéricos são muito mais caros computacionalmente, né? E quando eu estava terminando o mestrado, em 92, surgiu um curso de especialização em inteligência artificial. Acho que foi o primeiro curso de especialização de inteligência com esse nome, inteligência artificial, no Brasil. Na época que tinha uma atuação mais forte, era o Instituto Dóris Ferraz de Aragon, que era o nome da professora que era a coordenadora. E a Dóris era muito ligada com inovação e ela tinha uma visão muito boa, assim, do futuro, né? Já vinha um hype também nessa área de inteligência artificial porque estava sendo comercializado um sistema chamado sistema especialista, que eram sistemas que faziam um encadeamento de regras e você colocava um certo conhecimento e ele conseguia chegar a determinadas conclusões. E, meio que antevendo o potencial dessa tecnologia, né, a Dóris, então, criou esse curso com o financiamento do CNPq. Fazia o mestrado na área de otimização e eu comecei a ver que havia necessidade de alguma tecnologia para facilitar a modelagem dos problemas de otimização na época, né? E também, nessa época, começaram a surgir as estações de trabalho, desktop, mas com maior capacidade computacional. Óbvio que, hoje em dia, um celular tinha muito mais capacidade de computação do que aquelas máquinas. Sempre, na minha carreira, eu trabalhei muito nessa interseção, né, de computação com engenharia. Fiz doutorado em Grenoble, na França, e aí ingressei aqui, novamente, na UFRJ como pós-doc, no Programa de Engenharia Nuclear. E, em 2002, eu ingressei aqui na COPE como professor e estou aqui até hoje. Quando eu fiz o concurso, quando eu entrei na COPE, essas áreas intersepinares tinham uma entrada de alunos diferente das entradas dos programas. Então, a gente sempre recebeu alunos de todas as formações, né? Até hoje, a gente... Os alunos que nós recebemos pela seleção são alunos... Pô, eu já tive aluno de Geografia, já tive aluno até Filosofia, já tive aluno de Filosofia. Mas, assim, Meteorologia... Você vai aprendendo coisas novas, né, e sendo, assim, um especialista generalista, sem estar muito focado num único tema, né? Antigamente, você tinha... O título era Doutor em Ciências, né? Você não tinha Doutor em Engenharia, o Doutor em Isso e o Doutor em Aquilo. E eu vejo que isso é muito interessante, porque, assim, não existe barreira para o conhecimento, né? Então, assim, as barreiras são criadas para... administrativamente, né? E elas acabam, às vezes, atrapalhando um pouco, né? Eu trabalho muito espinástico na minha... toda a minha vida. Nunca fui muito de ficar dentro de caixa. É, o cara é meio caseiro, né? Eu dou minhas corridas, né? Peguei esse hábito já há alguns anos, acho que é muito bom. Para mim, isso é um... uma válvula de escape, né? É, eu sempre fui daquela criança que quebrava os brinquedos. Para ver o que tem dentro. Tentar abrir o negócio para consertar e acabava quebrando tudo. Brincava de fazer ponte para os carrinhos. Então, assim, quando eu era criança, sempre achei que ia ser engenheiro, assim, desde bem novo. Por que que a área tecnológica não atrai mais, né? Se a gente tem tanta tecnologia, tudo... a gente vive imerso em tecnologia, né? Eu acho que devia ser mais atrativo. Mas não parece. Os números não mostram isso, né? Os números mostram que... o número de formandos de engenharia tem caído todos os anos. Como é que vai ser daqui a 20, 30 anos, né? Um país que não tem engenheiro, que não tem pessoa de tecnologia. Infelizmente, o país como um todo, nós como sociedade, talvez, né? A gente tem falhado em ser atrativo para as novas gerações, para os mais jovens. Talvez a gente precisa dar uma reavaliada nos cursos, né? Nas formações, né? Porque, por exemplo, será que o cara precisa estudar quatro anos para ir para o mercado na área tecnológica? Na Europa, você tem, por exemplo, na França, na Alemanha, e você tem aqueles cursos tecnólogos de dois anos, né? O cara estuda dois anos e vai para o mercado. E aí, depois, ele vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um outro curso para complementar a formação dele e progredir na carreira, né? Quando ele já estiver mais estabilizado. Então, esse marco que foi colocado da cláusula de P&D, né? Que a gente chama cláusula de P&D da ANP, em que as empresas de petróleo são obrigadas a investir meio por cento do seu faturamento em P&D, e eles conseguiram organizar a coisa para a coisa funcionar bem, isso permite um desenvolvimento muito grande de alta tecnologia. Mas, por exemplo, o setor de tecnologia, de software, vamos dizer assim, já não acontece, né? Você tem os instrumentos, mais ou menos, porque tem a lei da informática, mas a lei da informática é vinculada à hardware. Então, só empresas que produzem hardware podem utilizar os recursos da lei da informática, né? E aí, eu vejo assim, que a gente está aqui num timing que seria muito interessante, porque está se discutindo regulação das big techs, né? Tem essa questão toda de reciprocidade, desse tarifato, essa coisa toda. Mais ou menos 50% do faturamento da Fundação Coptec é do setor de petróleo. Então, tem 50% que não é. Mas dos 50% que não é, eu acho que um terço ali é a ANEL, que é o setor elétrico, né? Que também é cláusula. Então, assim, eu acho que esses instrumentos favorecem muito a pesquisa. A gente conversa nesses projetos, né? Faz projetos com o Petrobras, mas faz projetos com os outros operadores também, né? E nessas outras operadoras, frequentemente, a gente interage com pesquisadores dos centros de pesquisa deles que estão lá fora. E a gente, cara, assim, top nível. Mesmo não deixa nada. Acho que talvez tem várias áreas que a gente está bem mais avançado aqui, né? E eu acho que se fosse criado um fundo setorial das Big Techs, né? Por exemplo, as Big Techs, tivesse que investir 0,5% do faturamento dela em pesquisa, por exemplo, de IA ou computação mundial de desempenho, o Brasil ia dar um salto, cara. Porque gente, a gente tem, né? A gente tem gente boa trabalhando nisso, né? Mas o dinheiro todo... O Google, quanto é que o Google fatura? O Google fatura bilhões aqui no Brasil. Quanto é que o Facebook fatura bilhões, né? Ou será que não pode deixar 1% disso aqui para desenvolvimento de tecnologias nacionais? O ideal seria se a gente tivesse a demanda para os data centers aqui, né? Mas já que não é o caso, a gente fornecer o serviço de data center para fora, beleza. Mas o Brasil não é a energia mais barata que tem, né? Apesar de ter bastante energia sustentável, não é a energia mais barata. E o ambiente regulatório do Brasil é muito confuso, né? Assim, eu acho que isso é bem interessante, né? A gente precisa ser atrativo para a indústria, para todos os setores industriais, né? Esse, inclusive, né? E a questão das energias renováveis, o Brasil realmente é top, né? Assim, matriz energética brasileira, 70% renovável, né? Então é uma das mais limpas do mundo. E outra, se você começar a colocar muito data center, quem vai operar esse data center, né? Mas, é, eu acho que é uma iniciativa bastante relevante, né? E deve ser apoiada, né? Eu estava olhando uma reportagem sobre as previsões furadas de IA, né? Não sei se não me lembro quem aí, falou que, Ah, em 2025 não vai ter mais radiologista. Muita previsão é furada, né? Que o pessoal fala, Ah, daqui a cinco anos vai ter carro autônomo. Cadê o carro autônomo? Cadê a radiologia? Tem. Eu acho que vai haver, assim, uma ferramenta, né? O médico vai usar cada vez mais aquilo como ferramenta, mas a substituição de determinadas carreiras, assim, acho que vai demorar um pouco, né? Eu não vejo isso como um risco real, não. A gente corre muito mais risco do aquecimento global do que o da IA, eu acho. E se você olha na mídia, olha em geral, parece que a pessoa está muito mais preocupada com a IA do que com o aquecimento global. Sim. Bom, o principal legado são as pessoas, né? É muito legal você pegar um cara que foi teu aluno no projeto final, depois fez mestrado, doutorado. Tenho muita satisfação de poder ter essa oportunidade de contribuir de alguma forma com a formação das pessoas, né? Música 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 Música